O Maranhão irá receber 44 mil doses de imunizantes da Pfizer-BioNTech e 14.700 doses da AstraZeneca produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz. Já são mais de 82,5% da população brasileira vacinável e imunizada com a primeira dose. A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua em ritmo acelerado até que toda a população alva esteja com o ciclo vacinal completo. Desde o início da campanha de vacinação, o Estado já recebeu 7,3 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Mais de 5,1 milhões já foram aplicadas. Nesta etapa da distribuição, o Ministério da Saúde está ajustando os quantitativos para que os Estados completem a vacinação da população com a primeira dose e também garantam o ciclo vacinal com a segunda dose, conforme a necessidade de cada um. Portanto, alguns Estados receberão mais doses do Butantan para a aplicação da primeira dose e outros serão contemplados com mais doses da AstraZeneca e Pfizer para a segunda dose.